muito bom então to aqui com o site aberto é chamado de family search eu quero que você acompanhe aqui o mouse eu vou mostrando umas coisas family search aqui do lado esquerdo aqui em cima que significa pesquisa familiar né ou busca familiar acho que pesquisa familiar fica mais soa melhor então eu vou mostrar aqui alguns recursos rapidinho né primeiro vou mostrar como é que tá a árvore genealógica né vou mostrar como é que tá os dados essas coisas depois eu mostro algumas ferramentas bem interessantes sobre isso vamos lá aqui embaixo começa com a com a última geração com a geração a última né então no caso sou eu isso aqui vai mostrar a minha pessoa essa pesquisa essa árvore é sobre a minha pessoa não é sobre é outra pessoa né assim o foco o foco o o o o centro o foco começa com a minha pessoa tá aqui ó clara teixeira de souza eu tenho uma esposa só que eu não coloquei ela ainda aí tem aquela pergunta vixe quer dizer que você é solteira aí não eu vou explicar já já porque eu não coloquei ela ainda eu posso colocar ela nesse símbolo do mais eu vou adiciono entendeu aqui ó deixa ele abrir aqui pronto aí eu coloco aqui nome sobrenome é qual sexo não é feminino é situação entendeu mas situação ela tá viva né então eu coloco aqui aí onde ela nasceu dado nascimento por isso que eu perguntava vocês sobre as pessoas né tipo é por exemplo seu pai sua mãe seu avô ou seu tio ou alguém é o irmão por isso que eu perguntava agora o nome completo e e dado nascimento e falecimento porque é justamente porque ele pede aqui isso é esse é o recurso básico é o mínimo que você pode ter é a respeito de uma pessoa entendeu é o é o isso aqui é a porta de entrada entendeu aí aqui em cima tem o idioma né que você quer escolher né eu uso inglês porque minha esposa ela tem acesso ela quer ver ela quer aprender quer ver quem são meus familiares origem essas coisas assim e tal tudo né ela ajuda também colocando fotos é né esse tipo de coisa e eu ajudo no dela depois eu mostro dela pronto aí aqui ó acrescentar cônjuge né beleza eu não vou colocar aqui como já falei eu vou explicar logo porque se eu colocar aqui ela tem uma árvore cada pessoa tem uma árvore genealógica eu tenho a minha tá aqui né ela tem a dela que tá lá né que tá aí por exemplo aí a mãe dela tem uma também o pai dela também tem um e assim vai entendeu aí que acontece eu posso juntar minha árvore com a árvore dela juntar entendeu aí cria é como se se criasse um pomar né criasse um uma fazenda um pomar alguma coisa entendeu aí expande a árvore né né então quando a parte principal da árvore é a raiz né aí tem um tronco e do tronco saiu os galhos as ramificações e é exatamente isso aqui né então eu não vou colocar ela porque se eu colocar ela aqui manualmente né colocar nome então isso aqui aí vai aparecer só ela aqui do lado só só ela não vai aparecer a árvore dela entendeu porque eu preciso ter acompanha o mouse aqui ó o número de id dela e isso só vai acontecer quando é na igreja que eu frequento ela é ela frequenta né isso esse número de id pode ser adicionado aqui quando a gente é não sei se vocês já viram é nós somos conhecidos pelos mormons né aí tem as capelas né que a gente vai então tudo e tem os templos né que são edifícios grande como tem lá em são paulo né ali na acho que é butantã ali na na avenida professor francisco morato tem um templo em recife tem um também no num um bairro chamado parnamirim é que fica ali perto ali do um pouco perto do carrefour alguma coisa lá em recife aí tem um em campinas são paulo tem um porto a leque tem uma naus tem agora um que que vai sair agora que é em fortaleza é deixa eu ver tem um que tá a caminho né que tá sendo erigido é no rio de janeiro né tem um que vai sair na baía tem um que vai sair em brasília e assim vai belém entendeu tem uma em manaus também e por aí vai pronto então então nesses templos a gente faz o casamento é como se fosse casamento civil e religioso entendeu pronto desse jeito aí quando a pessoa casa né nesses templos religioso né na parte religiosa aí tem o o o certificado né de casamento todo mundo tem isso né todo mundo todo mundo depende de religião certificado casamento aí tem o número de id não é que é um que é como se fosse uma identificação né pronto justamente pra usar aqui ó nessa nesse nessa coisa aí eu colocando adicionando o número dela de id que ela vai ganhar e eu também não sei se casar no no templo não é aí com o número de ideia pessoal adiciona o número de id aí automaticamente deixa eu fechar aqui aqui ó aqui ó vai aparecer automaticamente ou a foto dela que tá é e aqui ó nesse lado aqui ó vai aparecer igual o meu aqui ó essas 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 ramificações aqui ó entendeu aí vai aparecer aqui do lado tipo uma setinha aí se eu apertar em cima da seta aí vai fechar esse aqui ó vai fechar esse grupão o meu e vai abrir o meu e vai abrir o dela no lugar do meu e vai mostrar os pais os avós bisavós e assim vai e a lista grande o dela viu o dela vai bater lá quase em adão abraão adão moisés e é longe viu dela o meu é mais ou menos que é um pouco mais difícil no brasil né aqui nos estados unidos é se trabalha muito com isso é genealogia e pronto aí quando eu colocar o id dela aqui aí automaticamente vai ser adicionado e as ramificações aqui ó dela aqui do lado vai aparecer automaticamente então eu quero que faça isso entendeu que que apareça e pronto aparece assim porque se eu colocar manualmente manualmente aqui eu posso até colocar mas vixe vai ter que colocar nome por nome pessoa por pessoa data por data de nascimento falecimento local vixe vai demorar uns três anos para fazer isso aí coloca no id puxa tudo automaticamente é cinco minutos para fazer isso automaticamente o computador faz o site mas beleza vamos deixar de enrolação vamos aqui aqui a minha pessoa não é quando eu clico em cima ó aí aparece aqui nos dados ó qual é o teixeira de souza esse aqui é meu id mas só que não tá liberado ele já é cria aqui ó o id mas não tá liberado para adicionar em outro local como eu falei entendeu para adicionar minha esposa a meu nascimento local de nascimento falecimento aqui tô vivo né pronto aí tem as recordações que eu falar rapidinho aqui já já pronto pronto aí vamos lá aqui ó aqui é o resumo mas para você ver mais detalhes ó aperta em cima do nome e vai abrir aqui ó em cima do nome pronto aí aqui tem ó detalhes linha do tempo fontes colaboração recordações e ordenanças eu vou falar sobre esta ordenança já já tá bom vocês vão entender o clube teixeira de souza 30 de janeiro na nossa mental não sei o que esse aqui é o código né pronto aí vamos ver aqui é detalhes né que fala sobre a minha pessoa eu posso colocar um resumo posso colocar uma biografia um resumo negócio né um tempo escrever nasci em são paulo não sei o que tal a tal hora no hospital eu tive que criar uma historinha né pronto mas por enquanto ainda não fiz dados vitais eu posso colocar aqui o nome completo o nome completo sexo nascimento aí eu me batizei nessa igreja né aí eu coloquei aqui a data e deixa eu fechar aqui o whatsapp no computador aí aonde foi foi natal mas aí falecimento não eu tô vivo né beleza outras informações aí pode colocar aqui tranquilo né nome ao nascer um apelido esse aqui é meu meu apelido para no trabalho fotográfico e residência né aí posso colocar tipo uma linha do tempo né 1986 foi quando eu cheguei em natal né e assim vai né aqui a minha residência agora tipo é porque eu moro aqui nos estados unidos mas ao mesmo tipo eu tenho uma residência também no Brasil né então eu posso ficar lá e cá né tipo então tá aqui aí eu me mudei pro texas brasileiro aí profissão aqui ó fotógrafo raça não é pronto aí aqui embaixo aqui é bem interessante ó como eu falei quando eu quero acertar minha esposa vou esperar o casamento religioso né no templo né aí tem aqui ó meus pais isso aqui é a minha parte o meu resumo né minha parte aí tem meus pais minha mãe aí tem aí tem aí tem aqui meus irmãos né Vanessa Wagner aí quando você aperta por exemplo meu irmão aqui ó eu vou abrir o mais detalhes daqui ó eu coloquei a foto dele a pessoa coloca a foto pronto aí aí o nome completo aí o nome completo aí o nome completo tem isso aqui do lado mas não sei o que é não eu tá certa a informação aqui masculino né não tem esposa não tem filho pronto eu coloquei a foto dela aqui o nome completo sexo feminino 6 de abril santa andré é pronto ela tem um esposo só que eu não coloquei né depois eu vou perguntar ela né mas ela tem uma filha tá aqui ó marianita souza de goma 2017 o rapaz sobrinha sobrinha pronto eu coloquei aqui pronto beleza deixa eu voltar lá pra pra o pra minha pessoa né pra ir na 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 árvore genealógica você vai aqui ó árvore familiar entendeu aí aperta aqui ó que é a árvore né que vai abrir a parte justamente da sua pessoa vamos ver aqui se pronto tá aqui ó voltei pronto então apertando aqui ó e apertando aqui ó no nome vai aparecer aqui os detalhes que eu já mostrei aqui é um uma simplificação como é que tá tipo assim é a linha direta da geração direta entendeu não vai mostrar tio nem irmãos nem ninguém vai mostrar direto tipo eu meu pai aí o pai do meu pai e assim vai o bisavô e vai né pronto aí a minha mãe vai aparecer eu minha mãe a ai seu irmã como é que fala como é que fala mostrar aqui com mouse que eu mais fácil né eu minha mãe e tem os pais dela e dos pais né o pai dela aqui olha a da Alberta aparecem os pais dele e da da minha avó aparecem os pais dela e assim vai. aí vai subindo entendeu? aí é uma coisa aí vai aparecendo aqui os pais do os pais do dos pais de Adalberto arrecassando, entendeu? pronto aí aqui também mais ou menos, a mais ou menos não tem ninguém não estou até querendo achar por isso que eu pergunto a vocês demais essas coisas entendeu? pronto aí isso aqui é o lado da minha mãe que vai crescendo aqui entendeu? e o lado do meu pai é isso aqui entendeu? pronto aí mostrando aqui deixa eu abrir aqui, ver se abre está demorando um pouquinho mas vamos fazer outra coisa aí aqui, meu pai, aí os pais dela aqui, o Valdombeiro de Souza, a Marianita aí tem os avós do meu pai João Araújo de Souza, Maria Joaquim de Souza Antônio Francisco Correa, Maria de Souza Correa pronto e vai deixa eu ver, deixa eu ver se abre outra aqui abriu aí no caso não tem ninguém não tem ninguém mais parou, estagnou porque eu não tenho mais informações aqui também não entendeu? o que está um pouco mais longe é o de Adalberto aqui, da minha mãe Adalberto vai subindo aqui pela esquerda é o que está um pouquinho mais longe aí quer ver vou mostrar aqui a minha mãe a linhagem indo para minha mãe entendeu? já mostrei a minha mostra aqui a minha mãe aí clica em cima Maria parecida deixeiro de carvalho é o nome dela de solteira mas se quiser coloca de casado depois acrescenta entendeu? pronto aí tem aqui os dados né? o nascimento tal não sei o que pá aí tem aqui membros da família isso é isso é sempre bom dar uma olhada entendeu? informações que você tem que você pega de alguém entendeu? de algum parente e bota aqui ó aí ela é casada com o Valdir de Souza meu pai aí aparecem aqui os filhos ó são três entendeu? nós três eu Wagner Vanessa aí esse site ele é ele é programado quando você coloca a data tipo o ano de nascimento de uma pessoa por exemplo nós três aqui ó Wagner eu e Vanessa quando se coloca as datas os anos que nasceram ele organiza pelo mais velho ó sempre sempre ele faz isso pelo mais velho entendeu? aí como eu tô olhando da minha mãe até a parecida quando a pessoa escolhe o perfil que eu escolhi a parecida não foi? eu escolhi pronto ele fica em negrito ó os outros ficam em azul porque eles não estão em foco quem tá em foco é a Maria Aparecida pronto então está se falando a respeito dela então aqui do lado direito mostra pais e irmãos aí quem são os pais de Maria Aparecida? tá aqui a da Alberto em Amazonina mais uma vez mostrando que a data do nascimento sempre é colocado acima quem é o mais velho né que nasceu primeiro pronto aqui ó Valdir acima de Aparecida pronto aí Amazonina tal né tudo aí embaixo aparece a lista dos filhos ou seja dos meus tios Pedro Teixeira e Cavalho já faleceu aí Maria Lúcia né Francisco de Assis Teixeira Francisco Canidé é tio Chico né pronto Maria das Graças que é Tia Graça eu não tenho fotos de algumas pessoas vou até pegar Tia Graça aí Tia Paula minha mãe uma Maria Antônia que não cheguei a conhecer né é Francisco Eliane né Tia Eliane João Maria né e Tia Socorro pronto ela é a mais nova que ela é no fundo aqui ó no lá embaixo pronto aí aí pronto aí você pode escolher qualquer uma aqui qualquer um e abrir o perfil deixa eu abrir aqui de Amazonina aí você abre o perfil e lê vê as coisas entendeu nascimento né ela morreu faleceu recentemente aí aí os dados que eu tenho eu coloco muito detalhe entendeu falecimento natal grano norte aí sepultamento que foi sanguessado amarante 29 de outubro pronto aí aqui ó detalhe eu vou mostrar algumas escolhas algumas coisas detalhes linha do tempo fonte né linha do tempo é é mostrando tipo um resumo né ele faz o cálculo pra você entendeu ó casamento dela foi em 1945 ela tem 18 anos de idade é o cálculo que o programa faz que o site agora eu tenho que verificar essas coisas pra estar tudo ok entendeu aí vai fazendo cálculos tipo é deixa eu ver aqui dia 25 de julho de 1954 nasceu tia Paula quantos anos o avô tinha do Amazon 27 entendeu é interessante é muito bacana morreu com 91 né tá aqui ó sepultamento né o falecimento de 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 Adalberto né morreu com 62 relativamente jovem viu assim aí aqui ó fontes mostra aonde foi achado né vamos pra recordações pronto aí aqui é é uma coisa gostosa de se fazer eu dou maior valor eu gosto muito até melhorar mais de muitas pessoas como eu sou fotógrafo é trabalho com não só tirando foto eu não não faço só isso eu trabalho também com recuperação de imagem recuperação que eu digo assim é tipo assim você tem uma fotografia e precisa ser feita uma como é que fala é uma digitalização alguma coisa e tal tudo aí eu uso a impressora e em alta alta qualidade eu escaneio o documento entendeu pronto aí aqui é feito por exemplo aqui ó seção de fotos né aqui ó no cantinho no mouse aqui esquerda aí você pode escolher as fotos e mandar né esses documentos eles estão salvos como fotos aí eu coloquei aqui mesmo mas eu vou colocar em outro lugar né aqui não é lugar de foto aqui é aqui não é lugar de documento é lugar de foto pronto pronto aí tem as fotos aqui ó algumas fotos que tiraram as fotos que eu tirei entendeu aqui algumas pessoas colaboraram pronto aí documentos eu posso botar aqui entendeu enviar documento aperta aqui em cima né e bota documento no caso eu posso transferir esse pra cá deixa eu ver aqui é esse enviar documento é quando você procura dentro do computador e esse selecionar galeria são coisas que já está no site e você pode pegar entendeu tá aqui ó sacar alguns documentos meus aqui do lado eu posso criar as pastas ou os álbuns e eu e eu que é eu e minha esposa eu é documentos da igreja da frequento né algumas coisas que eu tenho família eu quando pequeno né me acertando nascimento carteira de vacina e outras coisas eu preciso até fazer mais isso aqui foi que eu criei esses álbuns aqui pra facilitar a busca aí tem favoritos você pode favoritar as coisas deixa eu ver se eu acho que acho que não vai tá algumas coisas dela mas é basicamente é isso eu não tô conseguindo botar lá mas depois eu boto mas é isso aí aqui ó histórias você pode escrever histórias né tipo ah vovó era assim assim assado ela frequentava muito a escola tal não sei o que e ela gostava muito de de passear em tal lugar fazer compras assim assim assado criar histórias ter história entendeu levantar uma história né fatos que aconteceram e aqui áudios é o que eu falei vale até áudios de whatsapp hoje em dia colocar aí entendeu tipo uma conversa que teve com fulano rapaz essa conversa foi muito boa não sei o que eu vou gravar pronto bota aqui ó salva no celular como é o whatsapp né e joga aqui ó enviar áudio entendeu eu costumava muito gravar em fita cassete antigamente década 90 né 95 96 97 98 aí eu tenho essas fitas e já converti pro computador mas é muito bom vou até jogar lá as conversas depois não meu perfil né pronto mas é isso vamos ver outra pessoa aqui pra ver como é que tá é deixa eu voltar aqui ver árvore acho que vai aparecer o dela o perfil dela deixa eu ver aqui hum eu acho é o perfil dela aparece não mostra na visão dela entendeu interessante mas se você quiser voltar pra sua você tem que apertar aqui vamos ver como é que fica aqui eu vou ter que parar a gravação que ela tá ficando muito longa eu acho que vai aparecer o dela do novo deixa eu ver é apareceu do dela do novo deixa eu fazer aqui um negócio peraí deixa eu voltar aqui rapidinho ah Pronto, vamos ver aqui, vou mostrar a outra pessoa, vamos mostrar aqui do meu pai, deixa eu ver aqui, Valdir, Valdir de Souza, meu pai, aí tem os dados dele, vamos ver aqui em cima, detalhes, linha do tempo, mostra, linha do tempo, 46, nasceu, 75, casamento, né, tá alto, falecimento do pai, falecimento da mãe, é interessante, recordações, eu vou logo nas recordações, foto aqui, com a vontade, e documentos, aparece mais, viu, aqui ó, é porque tá misturado aqui, o site tá meio bagunçado, mas aqui ó, por exemplo, aqui eu escaneei o convite casamento dele, aí aqui tem as fotos dele, tudo relacionado a ele, jogar futebol, é, família, né, tudo, por aí vai, ele trabalhando, e eu vou colocar mais, isso é, isso é, é pouco, entendeu, aí tem aqui os documentos, tudo, deixa eu mostrar uma coisa ali, de vó Amazon, umas coisas interessantes, deixa eu ver aqui, aí eu tiro foto de tudo, ali, é, do meu pai, eu preciso tirar, é, colocar foto da casa, foto de lugares históricos, eu faço muito isso, lugares lugares históricos, lugares que, que ele frequentou, lugares que ele morou, entendeu, deixa eu ver aqui, minha mãe, tudo isso eu preciso fazer, colocar, né, tem aqui, isso aqui é da minha mãe, tá pouco, tá muito pouco, tem que caprichar mais, eu vou até fazer isso, deixa eu ver aqui, Amazonina, da Amazonina, aqui tem, tem mais coisa, é porque, aqui é o mais, tá vendo, ó, tirei foto da casa onde ela morou, da rua, eu preciso, é, tirar foto da última casa dela, onde ela, terminou a vida dela, né, isso aqui é uma das casas que ela morou, deixa eu abrir aqui, ó, o pessoal, eu aperto em cima, aí aparece, a imagem, entendeu, ó, eu morei nessa casa, junto com meus pais, tem até uma igreja aqui do lado, muito bacana, aí, eu coloco a descrição aqui, ó, coloco o endereço, aí eu coloquei em português e em inglês, né, porque se minha esposa acessar, quiser ajudar em alguma coisa, ela faz, agora tem esse recurso aqui de gravar uma recordação, de você comentar, fazer comentários, né, aí fica gravado, né, e aqui do lado você coloca as descrições das coisas, entendeu, é, eu por enquanto tô pegando só dados de pessoas e colocando, né, dos familiares, é, depois eu vou ajeitar isso aqui tudo direitinho aqui do lado direito, ó, onde o mouse tá passando, vou ajeitar tudo isso, entendeu, diga aí, de cada pessoa, vai demorar pouco, mas é muito bom fazer, mas é isso, então, é assim que tá constituído nossa família, deixa eu colocar aqui, é, vou colocar aqui algumas pessoas que, que, tipo assim, algumas pessoas que me ajudaram, como Fátima, é, Kelvin, é, deixa eu ver aqui mais, Easy, né, Valdeise, aí eu vou colocar aqui, é, é, de algumas pessoas que vocês ajudaram, entendeu, deixa eu ver aqui, vamos lá, Adalberto, aqui embaixo, né, tem a esposa dele, né, que é Amazonina, e os filhos, aqui do lado tem os irmãos, né, os pais dele, ó, né, né, Kelvin ajudou também com fotos, muito obrigado Kelvin, aí tem aqui, ó, por exemplo, Nair, né, aí eu peguei esses dados aqui, ó, com Kelvin, né, coloquei foto dela, que é tudo organizado, entendeu, aí falecimento, né, pronto, aí os pais e os irmãos, aí no caso, eu não sei quem é o, 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 o esposo dela, né, mas se quiserem mandar pra mim, eu coloco aqui, adiciono, entendeu, aí recordações, aí tem duas fotos, mas quem quiser mandar mais fotos, pode mandar, documento, foto, não sei o que, fica guardado, vamos ver aqui, vamos ver aqui, outra pessoa, é, rapidinho, tá ficando longo demais, abri aqui rapidinho, acho que vai abrir, é, vai abrir assim, mas só que eu vou fazer o seguinte, vamos lá, é, Amazonina, ela tem irmã, tá aqui, ó, Ana Teixeira, quem me ajudou foi Fátima, muito obrigado, Fátima, aqui a foto dela, de Ana Teixeira, nome completo, né, a, nascimento, nasceu em Canguaretama, falecimento, cobatão, né, comércio de julho, pronto, aí o esposo, ó, ela me concedeu, né, o esposo aqui, ó, se eu apertar aqui, vai aparecer as informações dele, tá aqui, ó, né, pronto, pronto, aí Ana Teixeira, aí, filha, coloquei Fátima, Fátima, aqui, vê se tá tudo certo aí, beleza, aí, tem os pais dela, que aqui, ó, Pedro Teixeira Silva, Maria Emiliana, entendeu, mas, é, se souber algumas informações, mais, dos pais dela, é, foto, alguma coisa, sejam bem-vindos, deixa eu ver aqui, do lado do meu pai, né, tem que mostrar o lado do meu pai também, rapidinho, deixa eu ver aqui, do meu pai, vou botar aqui, o meu pai, pronto, aí tem aqui, ó, Valdir e tal, aí tem os pais de Valdir, né, Valdomiro, Maria de Souza, Maria Anitta de Souza, aí tem os irmãos, aqui, ó, né, deixa eu abrir aqui, aí tem as datas, tal, tudo que eu já mostrei, deixa eu abrir aqui, Maria Anitta, algumas coisas, né, tem aqui, os detalhes, né, dela, linha do tempo, vamos ver aqui, linha do tempo, ó, é, tudo bem legalzinho, aí ele calcula, quem nasceu aqui foi Valmira, foi a primeira, ela é a mais velha, mas só que tem, tem uma pessoa que eu preciso da data, de nascimento, é, de quem, eu acho que não apareceu aqui não, não apareceu, sabe porquê, de Tia Vanilda, porque eu não tenho a data de nascimento dela, é, fiquei de receber e não recebi, mas tudo bem, falta só ela, beleza, recordações, infelizmente eu tenho só uma, que é a foto dela, né, mas eu vou ter que tirar foto da casa, de tudo, na verdade eu tenho a casa do Alicrim, e tenho, é, eu quero tirar foto lá da, da Avenida 6, ali por ali, né, onde ela morava, pronto, então é isso, é basicamente isso, é só um resumo, resumo meio grande, 36 minutos, mas, é, funciona assim, aí tem a capa, qualquer pessoa pode ter um perfil aqui, criar, pode, é criado usuário e senha, pronto, você cria usuário e senha, nesse site aqui, ó, FamilySearch, né, lá embaixo, você coloca, aqui, ó, tá o mouse aqui, ó, balançando aqui, mexendo, você coloca português, inglês, alemão, sei lá, o idioma que você quiser, aí fica aqui, entendeu, esses aqui são alguns documentos, algumas fotos, que ele mostra, é a mais recente, usuário e senha, cria, você tem acesso ao site, aí você começa, adicionando, no próximo vídeo, eu posso mostrar como é que faz isso, entendeu, mas, é isso aí, qualquer pessoa pode ter acesso, assim, criar, criar a sua própria biografia, a sua própria árvore, entendeu, agora, acesso a outra árvore, aí você tem que pedir permissão, por exemplo, ah, Cláudio, eu queria ter permissão de olhar dados na sua árvore, pronto, aí eu posso dar, entendeu, a permissão, mas, é isso aí, espero que tenham gostado, e muito obrigado pela ajuda de vocês.